O bebê quer aprender a andar, sim, sim, sim Se você quer, nós vamos te ensinar, pá, 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 pá Vem com a mamãe Vem com a mamãe Vem com a mamãe Isso! O bebê quer aprender a andar, sim, sim, sim Se você quer, nós vamos te ensinar, pá, 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 pá Vem com o papai Vem com o papai Vem com o papai Isso! O bebê quer aprender a andar, sim, sim, sim Se você quer, nós vamos te ensinar, pá, 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 pá Vem com a mamãe 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 O bebê quer aprender a andar, sim, sim, sim Se você quer, sim, 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 sim Se você quer, nós vamos te ensinar, pá, 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 pá Escolha o de nó, é Escolha o de nó, é Escolha o de nó, é O bebê só aprendeu a andar Sim, sim, sim E agora ele pode caminhar Para brilhar Parabéns, Luba, pelos seus primeiros passinhos!